Hora do show! Trapézio Descendente Versão Brasileira Vam marrer Porra! Porra! A minha banana Porra! Filho da puta! É... Sai filho da puta! Vamos monstro! Sai filho da puta! Não entendi É ele É ele que nós vamos buscar É ele É esse que a gente quer Eu vou derrubar todas essas árvores do parque Mirapuera Porra! Mirapuera Negativa 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 Não vai dar não Que não vai dar rapaz! Não vai dar essa porra! Sai de casa comi pra caralho! Não vai dar não É 37 anos caralho! Eita porra! Não vai dar não É que é bodybuilder porra! Toca Ta saindo da jaulo Monstro M О?". que nós constrói fibra! AAAAAHHHHHHHHJ OHHHHH CLAMP